Tô honesto. Tô honesto. Eu quero saber se ele vai filtrar, se ele arremessa, velho. Se ele não arremessar, tá de boa. Promets, você consegue marcar ele? Promets, esse Slash é aquele lá que tem mid-range 74, 73. Ah, então. Se ele não arremessar, tá de boa. Prick. Bota, prick. Ah, não sei o que. Vai cair, não foi green? Mano, se o arremessar só cair, isso é green, velho. Ah, mas eles não foram green, não. Não, foi green. F***. O problema é isso aí. Eu esperava isso não, velho. Caralho. Boa, prick. Boa, prick. Boa, prick. Tromba nele, mano, da ponte aérea. Trocou, 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 trocou. Oi, Jaca. Chegou, chegou, chegou. A bola caiu direto, tira a mão dele, mano. Ah, mano. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Quatro. Vai subir. Vou subir, tá bom. Boa. Isso é rebote. Parabéns. Isso aqui não é descoachado. Boa, Brinson, que boa. Boa. Ah, não, não. Sips, Rafa. Vai subir a levantar. Ah, mano. Represa. Não pega um rebote disso. Não vai. Se ele fosse te marcar... Tá certo, tá certo, tá certo. Boa. Sabe? Ficou muito no screen ali no JPLAYS. Não, não pode deixar ele pegar essa corrida, mano. Ah, fica todo devagarzinho, mano. Se ele pegar essa velocidade, ele não vai parar, não. Ele deve ser 90. Caramba, deve ser mais. Range Extender. Boa, Jota. Olha a fama. Ele vai... Não tem arremesso, não. Vou pular não por aqui. Ah! O PULUT jogou lá fora, mano. É, então puder um pouco adiantado. Tô... Ai, meu Deus do céu! Tive com medo de sair da quadra. Boa! Eu ainda, velho. Slash ou escape dos caras, mano? Vai trocar. Vamos lá. Foi bom, tinha que fazer muito melhor. Até voltou. Carregado. Nossa! What a pass, mano? A bola foi lá fora, mano. A bola foi lá fora. Ah, que isso, mano. O cara é chave. Vai subir. Bora, bora. Seu planta bota foda, mano. Não fregui. Ô, que nunca critiquei! Olha ainda da ai, velho. Eu segui. Droca, Jotinha. Vai lá. Chega ali, chega ali. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, ó. Deixe para activ, para fechar. Está deixou. Deixe ficou. Esse é o que você merece. Boa. Os caras gêmeos. São pessoas até amanhã. O que você pode jogar bem? Vai me adoecer desse jeito, tá? Tá caindo da foda? Caralho, eu tenho o meu maior susto, viado! Nada, mano, correndo na minha direção A bola caiu, velho! Se fosse a morte, jogando Mudou, velho Caralho! O pivô não perde a bola Não perde, velho O JPLAYS perde Bem feito, otário O JPLAYS, o cara puxa até a terceira pessoa Chegou, olha, safada Cachei primeiro, agora vamos embora A Grimachini me carrega Jogou? Troca, troca Que isso, mano? O cara comiu o cu do brinque aqui Que muito, cara Hoje que eu vou ganhar kit pra ele aqui na Ah, caí! Ficar chocado se você despedisse essa jogada que eu fiz Olha isso Olha isso Olha Ah, mano! Isso é bom! Não tem o que dizer não Ah, mano! Esse time é horrível, cara! O pivô tá chegando aí, o pivô tá chegando E vou de verdade E vou de verdade E vou de verdade Ah, te falar Ah, te falar, viu? É que um time pede pra fazer aí, mano Pô, mano Caralho, começou até a tocar desafio em toque aqui, mano Caralho Aí é difícil me empolgar Boa 3 Boa 3 Boa 3 Boa 3 Boa 3 Boa 5 máquina sem graça Boa Prick Não deixa pra dar um passo mais Vem em Tapa lá Vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro Você é louco?? Vem presente da hora, velho Vem Prick Ele trocou! Boa! Tamo que roubada Que roubada Vai voltar Fiquei aqui Fiquei até chegar lá Puta que pariu Não acredito Defesa, defesa Caralho, foi isso Sai da corda Porra Caralho, mano, que vitória Caralho Até upei, ó Cheguei, Lucão Nossa, que partida Que partida, mano Que partida, mano Prick, o Glaskley De 17 e 4, mano Oi? O Glaskley De 17 e 4 Como é 17 e 4? O Verão, 17 e 4 Ah Que bom do wing É lockdown, Jota É lockdown Os caras estão totalmente Não pensam, ele falou É 17 e 4 Fiquei que caralho Tem essa altura agora Caralho, o cara criou E é o wing 17 e 4 Máximo é 17 e 3 É Como é que ele já veio 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 Tem um 3-level scorer É lockdown Esse é amarelo, amarelo 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 é 3-level scorer Botar uma daima aí, Brissanin Aí, a daima aí, pô Mental? Passebo? E botou braço, jogador? Deu um passo pro lado E me deixou na merda Mudei, Brissanin Os caras devem estar muito putos Tomando 3 wing lights de 3 Pô, essa animação não é tipo Deu um move É tipo um kit chute Só que ele tem uma Pegando um movimento Nossa, mano Os caras estão aqui Caralho Peguei Asi quei Caralho Carregado pela daima Caralho Caralho Boa, Prick K-Bot Boa Pega Ai, achei que ele ia jogar no outro Marquei 5% Agora foi bem menos E não caiu Cara, não se explosou nenhuma, mano Toma, esse é drible da vaca Ai, não completei Ai, mentira Caiu Nossa, gente Vai lá Opa Marcou Ah, o cara tá muito mais difícil Esse velho Caralho Cara, eu não tava nem vendo Eu nunca vi ninguém Eu nunca vi ninguém Da qualidade nisso Opa Opa Ai, já chegou um Linder ali fora É o tamanho do Linder Chegou De relance Um 3-Level Scorer Eu acho que eles vão ver o Linder Se bem que o Prick é 8-4 também, né O Pivot é 80 O Sharp é 8-9 Olha lá O Pivot é 80 Dois Sharp Ah, não Esses caras estão na Dill Oi, Prick Vai, vai, vai Vai embora Parece que veio a Genésia Nossa, carregado pela minha Diana Tá tranquilo Ô, D da quadra Que que é isso Pode cobrar D da quadra Ai, Prick Achei que você tinha caído Ah, mano Olha pra isso Boa Ah, só pensa Você sabe que é mais alto O cara é covarde, mano Não acerti Eita Deixa o piroleta Deixa o J Deixa o J Deixa o J Deixa o J Achou o R.M. Spray Não, não Não, não Não, não Não, não Fiquei duas semanas doente aí, mano Não, não 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 Não Ah, não Eu tô ficando doente Nossa, mano Cara, eu tô dando overnight em tudo, velho É o que eu tô já reclamando Quem sou eu pra reclamar Só mais você, Paulo Henrique Desistindo de Ficucci, mano O jogo mudou pra mim Bem, marquei 87 80 80 80 80 7 Nossa, contestou muito, velho Põe sorte, sabe Não Não Só pra dois Mas tá bom Não Ah, mas disparou Não, não Não é possível Não vai contestar Porque o JV é mais alto, velho Destratforma Sim Ah, o cara consegue sair da screen, já. O que é isso? Pô, pra trás. Ah, mano. Não acredito. O que é isso? Alessandro, vai daí. Tô passando a frente do Pedro. Vai, gente. Faltava, né? Ah, não perdeu a bola, velho. Não, não, não. Despeito. Boa. No 3-Boys. Ele vai para os cartéis. Ele vai, ele vai. Dá para dar uma cobertura para ele e clique. Meu Deus do céu. Agora, fecha. Tranquidio. Ah, mentira. Mano, um passe simples, mano. Muito simples esse passe. Ah, abriu o contágio. Voltou. Boa. Ai, da quadra. Oh, meu Deus. Queria provar um ponto. Boa. Caraca, mano. É perto desse jogo. Que louco. Bora. Vou dar um tchauzinho aqui para eles. Descubriar isso daqui, ó.